Fala, pessoal! Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror, professor aqui do Estratégia Concursos. Eu trouxe pra gente aqui um período sintático pra gente fazer uma análise dessas orações. Então, nós temos um período composto por subordinação e ele apresenta três orações. Vejamos, então, aqui o seguinte. Nós temos a oração principal de uma coisa sabemos. Sabemos de alguma coisa. Então, a gente tem um sujeito oculto, referindo-se, então, à primeira pessoa do plural. Legal? Nós, nós sabemos. E nesse contexto, sabemos é transitivo e indireto. Sabemos de uma coisa é o objeto indireto. Beleza? Então, olha só. Nós sabemos de alguma coisa. Ok. Mas, vem cá. Que coisa é essa? Então, olha só. Nós sabemos de uma coisa a qual o homem branco talvez venha há um dia descobrir. Não é normal a gente ter um pronome relativo e, antes dele, não haver um substantivo, haver um verbo. Isso não é normal. Mas, estilisticamente, como houve, nesse caso, a troca de posição, tendo um objeto indireto antes e depois o verbo, o pronome relativo aqui está. Não há problema. Então, aqui, e isso faz, naturalmente, que a gente fique na dúvida de qual seria o valor dessa oração. Mas, a gente pode entender. De uma coisa sabemos. E que coisa é essa? A qual o homem branco talvez venha há um dia descobrir. Nós temos uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Veja que eu posso trocar o que por a qual. Porque ele retoma a palavra coisa. Beleza? Ok. Além disso, nós temos o sinal de dois pontos. Esse sinal de dois pontos aqui, normalmente, ele inicia uma oração coordenada à assindética explicativa. ou um aposto explicativo, ou um aposto enumerativo. Beleza? E agora, você vai observar o seguinte. Olha só o contexto. De uma coisa sabemos. Que o homem branco talvez venha há um dia descobrir. O nosso Deus é o mesmo Deus. Nesse caso, caberia trocar ali pelo pois terror. A gente subentendendo aqui uma oração coordenada à assindética explicativa. Leiamos de novo, olha só. De uma coisa sabemos. Que o homem branco talvez venha há um dia descobrir. Pois o nosso Deus é o mesmo Deus. Não é a mesma coisa. Acorda comigo? Não cabe o pois aqui. Daí, a gente pensa o seguinte. Olha só. De uma coisa sabemos. A qual o homem branco talvez venha há um dia descobrir. E vem cá. Que coisa é essa? E aí vem o apostô. Nesse caso, uma oração subordinada substantiva. A positiva. Que coisa é essa? O nosso Deus é o mesmo Deus. Então a gente vai notar aqui que nós temos uma oração subordinada substantiva à positiva. Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque nós temos uma vírgula aqui separando essa oração. E agora a gente tem uma oração principal. Tá legal? Então fique aí com o nosso período composto. Siga a gente também no Instagram, arroba Desce o Terror. E também no meu canal do YouTube, Desce o Terror. Um grande abraço. Até mais.